Olá pessoal, vamos gravar o Brookhaven? Sim, pela primeira vez com uma casa trailer. É. Ô papai, fecha a porta, você deixou aberta. É? É. Clica na... Isso. Agora ninguém pode invadir a casa. Pai, me dá permissão? Sabe como que dá? É fazer assim, ó. Pronto, agora tem permissão. Agora eu vou saber a geladeira, posso fazer o que eu quiser, mas eu não vou roubar seu cofre. Não, pode fazer o que você quiser. Deixa só uma pergunta, aqui em cima tá fechado, né? Tá. É onde? Tá fechado. Ah, escotilha que tinha aqui pra sair. Que escotilha? É. Ô papai, mas faz comida pra mim, eu tô com fome. Pega alguma geladeira mesmo, pode ir. Abre a geladeira. É clicando nas portas. Eu sei. Então. Papai, eu vou te esperar no puff, tá? Pegar uma pizza? Nossa. Não, é pra você comer. É pra você dar pra mim. Você tá comendo. Tá. Vai, vem aqui. Aí você clica em mim pra dar. Você me baniu. Ah, como que eu fiz isso? Você clicou em mim e baniu. Desculpa. Voltamos, gente. Não aconteceu nada, né? Tá desbanida? Sim. Só não faz mais isso, pelo amor de Jesus. Se você fizer isso de novo, eu não vou jogar mais. Mas foi sem querer, eu não sei como. Não, foi nada. Eu sei como que as pessoas foram sem querer. Não, eu não sei mesmo. Para de ficar pondo coisa que eu não fiz na minha boca. Bom, eu clico em você, certo? Clica, mas... Ó, você fez errado. Primeiro, pegue a pizza. Depois, você dá. É, porque você me ensinou errado. Não te ensinei errado. Eu tava... Eu ia te explicar... Você falou, clica em mim. Tem que clicar primeiro na pizza. Não. É por causa que eu ia falar... Eu ia clicar... Eu ia falar pra você clicar na pizza. Só que aí você clicou no boneco. Então, você devia ter falado antes. Não, eu tinha falado. Não falou, né? Falei sim. Gente, comenta aí. Eu que falei. Tá bom, mas vamos ver lá. Vamos ver que você não falou. Que você falou pra eu clicar em você primeiro. Não falei, não. Teimoso. Não sou, não. Só disse que foi. Não. Você é muito teimoso. Não sou, não. Eu só disse que eu falei certo. Não falou. Eu fiz o que você mandou. Mas eu não tinha mandado você fazer aquilo. Vamos sair um pouco? Não. Não quero. O que você trouxe? Um tablet. Um tablet, hein? Sim. É um iPad. Quer testar? Eu te dou. Eu quero aceitar. Eu vou te dar ele. Vou comer uma pizza. Aceita. Kickback é pra eu te... Banir isso? Não. Não tem nada a ver banir. Vai, aceita. Aceita aí, já. Aceitou nada. Vai. Você não tá jogando, você tá encostando. Papai, você quer um iPhone? Eu vou te dar, tá? Porque eu tenho certeza que você não quer o iPad, né? Como é que faz pra eu ficar mexendo nele? Gri. Onde você apertou? Aqui. Aí você vai fazendo as funções do item. Ah, tá. Aí você pode escolher o que você quiser. Papai, você quer um iPhone ou quer um iPad? Isso aqui é um iPad. O que você quer? Ah, eu quero um iPhone. Tá, deixa eu te dar, calma aí. Ele não vai ser meu, não. Ele vai ser teu. Vai, aceita. Aceita. Mas eu vou tirar o iPhone. Calma, que eu não quero. Eu quero um iPad. Eu tô mexendo no iPhone. Olha, eu tô mexendo no iPad. Olha isso, papai. Olha a tela. É dos Estados Unidos, é por isso que só tem iPad aqui. Olha aqui, e iPhone. E eu tô aqui, ó. Opa, tum, bateu a cabeça. Bateu a cabeça. Ô, pai. Deixa eu te mandar um e-mail. Tirando selfie. Eu também tô tirando selfie. Calma aí, deixa eu dançar, ó. Olha aqui a minha dança. Tchau, 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 tchau. Com tablet. Essa dança de... Mandrake. Mandrake. Agora essa daqui, ó. Olha. Rapi, rapi, rapi. Demorou pra escurecer, pra eu dormir. Ainda vai ter várias horas e horas. Sua aí. Papai, você tá... Sabe o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Você tá ligando pra uma pessoa? Papai, você é um policial. Vou pular em cima de você. Já vou dormir, ó. A tardezinha tá caindo. Papai, tô bolando em cima de você. Pô, que legal, né? Se pudesse ter uma casa... Que eu me olhava assim. Ô, papai. Desculpa aquela hora, tá? Não precisa me pedir desculpa. Papai, eu tô bolando em cima de você. Só. Ainda que quando eu falar assim, insistir, porque realmente foi do jeito que eu falei. Ô, papai. Olha isso. Eu tô bolando em cima de você. Sim, eu tô vendo. Escuta, tem um carro embaixo, é isso? Que carro? Embaixo do trailer. Não, é uma roda. Um pneu. Pneu? É, só de enfeite, porque não faz porcaria nenhuma. Não anda. O trailer, ele é só uma casa, ele não anda. Papai, vai estragar as comidas. Você deixou a geladeira aberta. É, sim. Papai, posso tomar banho? Toma. Tá bom. Eu já sei essa casa, conheço ela. Papai, olha isso que eu tô fazendo, ó. Calma que você vai ver. Calma que tu vai ver. Olha aqui. Calma. Não é pra fazer isso. Ok. Tô fazendo tudo errado o negócio. Você viu? Calma. Espera um pouco. Papai, olha aqui, ó. Olha a dança com o tablet, Nago. Molhando o tablet, molha a roupa. Papai, mas iPad, papai, mas iPad é prova d'água. Não sabia, não? Não. Nossa, pois saiba, então. Os mais novinhos, né? Que são prova d'água. Bom, vamos ligar esse chuveiro, senão vai gastar água, né? Sim. Onde você tá? Você saiu de casa, né? Sim. Não, papai. Sem mim, não. Eu queria entrar de moto. Ai, ai. Papai, eu fico com você. Não. Bora, que legal. Verdade, senão vão roubar seu cofro. Não vão roubar seu cofro, né? Fecha a porta. Papai, eu vou abrir. Fecha aí. Papai, me dá comida. Quero banana. Eu deu pra entrar com a moto. Papai, eu quero banana. Cadê minha banana? Cadê? Mas cadê? Ih, é banana. Cadê banana? Cadê banana? Bananate. Bananate. Você prefere pizza ou banana? Eu prefiro, depende da ocasião. Mas o que você prefere, maçã ou banana? Banana. Bananate. Eu prefiro maçã. Doiga. Ô, papai, por que você tá fazendo isso? Vamos fazer um parkour? Pra fazer um parkour? Na cozinha? Escuta, se você abre a porta, abre essa escotilha aqui também. Abre. Abre a porta pra você ver. Deixa eu aqui. Não, abre aí pra eu ver. Vamos fugir? Cadê? Cadê a moto? Tá aí embaixo. Então vamos pegar ela e fugir? Pega você e foge. Não, você. Você que... Não, aí eu subo. Não. Vou pegar na garupa. Mas papai, não. Não é fazer isso. Eu não sei dirigir. Eu sou criança. Criança não pode dirigir. Ah, cara, você dá. Não, cara, não. Você manda minha boca. Olha a coisa feia de falar. O quê? Quem te ensinou a falar isso? Ninguém. Não, não é pra falar assim, não, tá? Tá bom. Eu tava brincando com você. Mas eu também. É uma fala do Chaves. Mas eu também tava brincando. Seu Madruga tenta acordar e ele fala... Ah, cara, essa boca. Não, acho que eu tô confundindo. Enfim, tem um momento lá que o seu Madruga fala... Tá bom, desculpa. Calma a boca. Tá bom? Hum. Olha, tem até tratorzinho aqui. É muito lento. Muito lenta essa moto. Deixa eu colocar aqui 55. O que é isso? O que ela falou? Papai, acho que você deixou a porta aberta. Vai, vamos voltar lá pra ver? Papai, desculpa então, tá? Não, não precisa me pedir desculpa. É só fazer de novo. Vamos ver se você fechou a porta ou não. Eu acho que você não fechou a porta. Eu acho que ela ficou aberta. Não vou roubar seu cofro. Deixa eu ver. Chega mais perto. Ah, tá abertona ali. Oh, Jesus. Como que faz pra fechar? Fechando. Vai, fechou. Fechou, né? Fechou nada. Fechou? Fechou nada. Tem que trancar. A perda. Vamos pra sorveteria? Tranquilo. Vamos pra sorveteria, tô falando agora. Onde que é a sorveteria? Ah, tem que achar. Não vou te falar. Quer dizer, a sorveteria, ela é quase do lado do mercado. Não é por esse lado, é pro outro. Cortar um caminho. Isso, vamos pra ir. Quando você ver ice cream, para ali, tá? Nossa, tem um cara com um carro ali se matando. Aqui, ó. Achou? Não. Bora. Agora vamos escolher um sabor. Que sabor tu quer? Esse azul aqui. E eu quero ele também. E eu quero ele também. Como que pega? Vou pegar. Papai, agora bora pra moto de novo? Dirigi tomando sorvete. Isso. Calma, não dirija, não dirigi. Tô falando pra você não dirigir. Mas eu... E a menina entrou? Desfaz a moto. Senão eu vou ficar muito brava. Como que desfaz? Desfaz a moto. Como que desfaz? Dá um tempinho que ela já vai sair. Não. Pô, agora que assim tá dançando com sorvete, ela vem. Garota chata, mimada chata. Tá vendo? Xerela. Dá pra tirar? Não, né? Vai! Chata! Te derrubou. Ô, desfaz a moto agora. Como é que desfaz? Clica aqui no X. Pronto. Acabou a história, sua menina chata. Vem. Vem logo. Você também lerda? Isso é palavrão. Não. É assim. Não é palavrão, não. Sai daqui, véia. Quem subir na moto, eu vou chamar de véia. Se for menina. Não, me espera. Eu tô longe dela. Me espera. Me espera. Ela saiu. Saiu? Saiu. Deixa eu pôr motos. Vai, motos. Motos. Nossa, tem duas motos agora. Vai, vamos. Não. Fez errado. Não, não. Ai, ai. Vamos. Papai, vamos dançar no clube Brooks? É lá atrás. Vamos. Bora dançar? Uma drakezinha. Bora. Aqui? É. É. Parou a moto. Ui. Papai, só troca essa roupa, pelo amor de Deus. Não. Não, não entra. Não. Por quê? Não entra. Cai aqui embaixo. Eu também vou cair. Eu falei pra você trocar de roupa. Eu já falei. Falei. Altão. Eu sou policial. Não. 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 Papai, não pode ser policial, Deide. Senão eles vão te banir. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.